Hora de Lobbyte aqui no Feminíssima e a gente quando fala em Lobbyte fala assim naquelas peças incríveis e hoje eu vou me focar numa linha de cestaria que tem aqui na Lobbyte gente que vocês vão amar olhem que são esses cestos que estão aqui nas minhas costas esses aqui podem ser usados tanto de bandejas como na parede olha aqui ó os cestos coloridos eles são lindos e aqui na Lobbyte a gente vê um mais lindo que o outro vamos dar uma voltinha então para ver um pouquinho mais de cestos que lindos esses em preto e branco daí aqui ó a gente tem outros menores eles são perfeitos para colocar revistas mantinhas para colocar folhagens enfim eles acomodam muitas coisas e os cestos são assim coringa dentro de casa olhem esses coloridos aqui ó se não são um charme tem muito mais aqui por onde a gente passa a gente vê um cesto diferente ó o preto natural também tá um charme e eu adoro cesto eu acho que eles fazem toda a diferença numa decoração e aqui ó olhem que são esses coloridos se não são super diferentes eu acho que eles são legais para gente agrupar coisas até também para montar mesas então a mesa de verão tu colocar talheres e agrupando mantinhas guardanapos mas enfim eles têm muitas utilidades e aqui na Lobbyte a gente encontra eles em vários tamanhos e coloridos que são lindos a Lobbyte fica na Marilan quase esquina com a 24 de outubro e além da loja ela tem um espaço maravilhoso lá atrás que atende pequenos eventos casamentos formaturas aquele encontro da empresa e um espaço assim para café para chá e para almoço incrível vale a pena conhecer e aí e aí